Olá, bom dia! Este vídeo vai servir para mostrar o que eu tenho andado a fazer para mudar um bocadinho do crochê. Serão então dois modelos de pézeiras para os pés da cama. Fica muito interessante. E aqui está, para mudar um pouco. Vou explicar então como se faz cada um dos pontos. Bom dia! Aqui estou eu, Isabel Pereira, do Maria Coração Ateliê. Resolvi fazer uma pausazinha nas linhas e nas agulhas fininhas e mantendo-me no crochê estou a fazer algo diferente. Desta vez é para mim. Umas coisas que se usam muito agora aos pés da cama. As pézeiras. Eu estou a fazer em crochê, pois tinha que ser. Casa de ferreiro não pode ser sempre com espete de pau. Resolvi comprar uma lã bem grossinha. Os tons que eu gosto, as cores linho, os verdes clarinhos, os tons naturais. Uma agulha de plástico, porque não vale a pena. É um entretém. É uma coisa temporária. Não vale a pena estar a investir muito. Uma agulha de plástico 9 milímetros. E aqui vou eu. Depois de fazer a primeira carreira, eu já fiz muitas, mas o ponto é básico, é simples. É o ponto baixo, o que nós chamamos de ponto baixo. Sem laçada, vamos enfiar só num. Bem largo. Bem solto. E aqui vamos. Uma laçada. Vai ali. Outra laçada. E assim vai. Faz-se bem. Sem matar muito a cabeça. Não convém. Para descansar um pouco. Das linhas. Apertadas. Fininhas. Das agulhas fininhas. E assim fica. Uma textura. Muito interessante. Só com o ponto baixinho. E aqui vou eu. Ter uma peça para mim. Uma pézeira para a minha cama. Olá, novamente. E como não consigo andar, fazer só um trabalho de cada vez. Tenho que ir a fazer dois ao mesmo tempo. Aqui estou a mostrar outra pezeira. Mais aberta. Toda feita do lado direito. Ou seja, cada carreira eu começo. E deixo uma ponta de linha. Chego ao fim. Corto. E deixo uma ponta de linha. No fim de cada ponta. Irei colocar um pompom. Fica assim. Bem mais aberta. Ideal agora. Mais para o verão. Faz um efeito muito bonito. E não se torna muito pesada. Novamente, uma lã mais fininha que a anterior, mas também assim uma lãzinha grossa. Uma agulha de sete milímetros. E faço alternado. Sete correntes. Três, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora, aqui, no meio. Faço cinco pontos. Mas não são pontos altos. Porque como a lã é muito grossa, e a agulha também, iria ficar muito distanciada. Iria ficar muito altos. Então, é a primeira laçada. E agora, nesta, fecho já tudo. Digamos que um ponto em crochê, o ponto normal do crochê, tem três voltas. Aqui tem só duas. No anterior, no modelo anterior, era só uma. Aqui são duas. Uma. Duas. Faço a laçada. Vem-se aqui abaixo buscar uma vez. Duas. Ora, eu só faço cinco pontos. São sete correntes. E cinco pontos. Aqui está. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, novamente, sete correntes. E aqui fica uma ideia. Quando estamos cansadas, não quer dizer que vamos ficar sem fazer nada. Porque isso ainda é pior. É a pior emenda que o soneto, como se costuma dizer. É pior o remédio que a cura. Ficar sem fazer nada, não. Faça uma coisa diferente. Se não apetece ir para a rua, dar uma volta, que será sempre o melhor. Pegue noutra coisa diferente. Qualquer coisa para a sua casa. Qualquer coisa para si. Estamos numa época em que as vendas estão muito baixas. Estamos numa época em que as notícias da TV não são propriamente muito bonitas. Estamos numa época de primavera em que é muito bonita, mas puxa sempre um bocadinho por nós. Estamos no fim de uma pandemia, numa retoma, mas que tem aqui alguns contornos de uma subida de preços, assim um bocadinho que nós estávamos a contar. Por isso estamos todos a ir um pouquinho abaixo. Estamos todas a ficar um bocadinho cansadas. Alex, faça outra coisa diferente. Não precisa de gastar muito. Há assim umas lojas que eu não sou muito fã, aquelas lojas económicas de um país asiático, mas enfim, às vezes para nos distrairmos um pouco, ou peguem restos de lã, restos de linha que tenho aí por casa, restos de tecido, façam algo diferente. E assim fica. Dá um efeito engraçado neste caso. Mais levezinho. Gasta-se pouco. E aqui vamos, tentando dar a volta à agulha e à vida, sem dar a volta à cabeça. Até logo, beijinhos.